Eu pedi ao maestro, o maestro concedeu-me estes 30 segundos, queria não ultrapassar os 30 segundos que é de música que se trata. É uma emoção estar aqui hoje cantando um tema de Fernando Pessoa com música, esse grande, grande músico, São Roque do Pico, que eu conheci muito bem, com quem falei há muito tempo. Diz que é um músico de gabarito regional, de dimensão nacional e internacional. Estou a falar de Fernando Machado Soares. A Lara da Química, eu nunca o esqueci e o Pico nunca o vai esquecer, os Açores não o podem esquecer. Uma figura grande da cultura portuguesa e da música portuguesa. Fernando Machado Soares. Muito obrigado. Aplausos. 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 Cisósoi, sojus, saudade E como é branca de graça, na paz a gente não sei. E como é branca de graça, na paz a gente não sei. E estou detrás da vidraça, um homem que nunca terá. E estou detrás da vidraça. O homem que nunca terá. O homem que nunca terá. O homem que nunca terá. Aplausos. Aplausos.